O uso Vanderlei Luxemburgo em seu retorno a Corinthians é o pior de um treinador no clube desde o outono para a Série B, em dezembro de 2007. A pesquisa é do Portal de Meu Timão. Com apenas duas vitórias, quatro empates e seis derrotas em 12 jogos, o atual comandante de Timão ganhou apenas 27,77 dos pontos disputados. Todos os outros tiveram um desempenho superior em termos de utilização desde o início da reconstrução do clube Pósqueda, em janeiro de 2008. E não havia poucos que passaram pela posição. Tite Mano Menezes, Fábio Carilha, Dilson Batista, Cristóvão Borges, Osmar Lóis, Thiago Nunes, Mancini, Jair Ventura e até Coelho. Todos esses outros empregos desenvolvidos à frente dos coríntios eram superiores abaixo, a lista e as porcentagens. Treinadores de Luxemburgo e Coríntios desde o rebaixamento em 2007.